matérias lá que hoje seriam, mas era relacionado a o que essas matérias que seriam? Ah, sim. Mais machistas. Puta, tem, tinha muita piada, muita piada homofóbica, não sei o que, tinha muita homofobia assim. Mas não era uma homofobia de, ah, esses viados aí, era sempre uma autoafirmação da nossa força masculina, entendeu? Sim, filho. Era sempre assim, tinha muito isso. Todas as mulheres eram paqueradas, né? Essa coisa da objetificação tá aí, assim, a gente tinha muito disso, assim, é, gatinha, o que vai fazer depois daqui e tal? Tanto que foi um problema, assim, se você perceber, o CQC começou e todos os casamentos acabaram, exceto do Rafinha e do Taz. O Taz é o único cara que passou por todo o CQC e que permanece até hoje com a mesma mulher, que é a Bel Kovarik. Os demais todos se separaram, todos. O Rafinha foi o último a separar, mas ele já nem tava mais no CQC, ele separou da Júnia, ano retrasado, uma coisa assim. Mas, assim, quando a gente tornou o CQC, era muito difícil se manter namorando, porque era muito, era muito do embrião do CQC, uma coisa meio, estamos tendo gravata, e aí, você, você, e aí, pô, chegava em casa, a namorada encheu a pôr do saco, pô, puta matéria escrota que você fez, essa conversinha mole com a Fernanda Vasconcelos, com sei lá quem, ele falou, é o meu trabalho, é o meu trabalho, aí ninguém conseguiu sustentar. Mas tinha muito isso, tinha muito. Era da época, cara. E falo disso, eu sou consciente de que era um humor que se fazia naquele momento, assim. Eu acho que não dá pra separar, não dá pra separar a época que foi feito do que era o humor, não dá pra você julgar. Poderia ter sido feito diferente? Poderia, mas, cara, era o que, é que nem você olhar pro Friends, pra qualquer coisa do passado, é o reflexo daquela época, né? Não, e tem muita coisa que tem que ser vista junto, né? O que se, o que se tava falando em termos de consumo, de política, de entretenimento, qual que era o tipo de veículo, de rede social vigente, tinha uma coisa que funcionava muito pra que essas piadas existissem naquela época, que as redes sociais não eram imperativo absoluto de força como são hoje. Não, não. E a partir do momento que uma rede social é forte demais, todo mundo se leva mais a sério. Todo mundo passa a ter um... Não, veja, meu público, né? Minha mãe pensa, meu público? Minha mãe? Minha mãe tem 200 seguidores? Mas ela já pensa na imagem dela. Eu não vou postar isso porque meus seguidores... Em relação ao meu texto. Cara, eu vejo piadas que eu fazia há 10 anos que, cara, não só eu não vivo mais aquilo, como elas hoje seriam interpretadas de maneira errada, porque até a codificação do que é... Os termos que você usa, né? Claro. Por exemplo, eu tava solteiro no primeiro show solo. Depois o meu segundo solo é sobre... Meu segundo solo é sobre casamento. É óbvio que minha visão de mundo era um e depois virou outro. E agora eu tenho filho e tal. Então, eu acho muito injusto quando as pessoas catam coisas do passado pra tentar cancelar as pessoas. É, mas tem isso pra caralho, né? Tem esse papo também que o CQC elegeu o Bolsonaro... Eu não acho que alguma coisa pode ser... Eu acho que é você tratar o público como idiota também. Não é uma coisa ou outra. É como se o público fosse um zumbi que você consegue controlar com qualquer coisa, né? E vocês estavam... Eram meios antigados. Vocês estavam refletindo o que estava acontecendo na época, né? É impossível fazer uma análise fria e calculista de qualquer pessoa que estava exercendo um trabalho público, seja na comédia, seja no entretenimento, mas que tinha opinião sem você olhar todo o entorno, né, cara? O CQC tem muito isso, assim. Volta e meia, algumas pessoas que não gostam, que já não tinham boa vontade com o CQC e não tem por que gostar, vão botar na conta do CQC um monte de coisas erradas, entendeu? Vocês deram voz pro Bolsonaro é o que eu mais ouço. O que eu mais ouço, mas também, pô, cada piada bosta que vocês faziam, vocês fizeram um desserviço à mulher, um desserviço à comunidade gay, tem muito disso, tem muito. Mas, assim, é impossível falar sobre isso tão brevemente aqui no podcast sem entender tudo o que acontecia no entorno, do qual todo mundo fazia parte, entendeu? O CQC era reflexo de uma sociedade. Porque dá a impressão que o CQC... Ele estava ali, ele é... Totalmente fora desse contexto e só ele era... Não, é, exatamente. Agora, tem uma coisa que é impressionante, né? A gente aprende... Aprende muito, né? Eu sempre penso no Felipe Neto, que foi o cara que eu mais vi se fuder em relação às coisas que fez, postou e falou. Total. Diante do cara que ele hoje é, né? E ele tem uma frase que é interessante, assim, quando alguém fala assim, olha a merda que você estava falando há 10 anos, ó, não sei o que, ele responde como... Você viu como eu era um babaca? Você viu como eu estava babaca? Mas vocês perceberam o quanto eu pude melhorar? Vocês perceberam o quanto eu consegui evoluir? É o que eu falo para as pessoas que podem dizer, puta, você fez essa piada naquela época, você fez isso que não foi legal. Pois é, mas olha em 2021 como deu para melhorar, olha como a gente conseguiu evoluir. Falando também sem muita crítica também, sem me amaldiçoar tanto, sabe? Eu sou contra essa coisa de ficar se penitenciando, ah, eu fiz mesmo. Eu não fico pedindo desculpa pelas coisas que foram feitas, entendeu? Porque essas coisas foram feitas, foram assistidas, foram queridas, né? E na época não foram nem ventiladas como alguma coisa machista, nem nada. Não, as que tinham que ser já foram ali, entendeu? Tem muita coisa naquela época, quando a gente perdeu a mão, a gente apanhou lá também, entendeu? O caso do Rafinha, uma também que você falou, era uma série de mulheres, com mulheres, né? Sim, sim, sim. Então isso já na hora já aconteceu, quando o limite era ultrapassado, né? É, a gente tomava, a gente era situado, muitas vezes, durante o CQC, mesmo durante a histeria do CQC, a gente tomava umas invertidas e aprendia com os erros, assim. Aprendia e tentava melhorar, e melhoramos muito, né? Há uma evolução entre o começo do CQC e o final, sem dúvida nenhuma. Mas eu sou contrário também a essa coisa de ficar se massacrando, as piadas que eu fiz. É, eu também acho que... Não sei o quê, aí peço perdão. Não, gente... Até porque vocês estavam com uma câmera filmando vocês. Se você pegar também a vida pessoal das pessoas, a relação entre as pessoas, o que era dito também, e achar várias coisas que você fala, puta, eu falei isso. É que as pessoas não se lembram como eram há 10 anos atrás, porque não tinha a sua vida registrada no programa, né? Era um programa de...